Bom, a Minimax chegou aos 15 mil quilômetros e hoje eu vou fazer a troca da vela. A vela eu troquei com 5 mil, na revisão de 10 mil eu dei uma olhadinha e ela estava em perfeito estado. E agora com 15, então eu vou substituir. Quando eu fiz a substituição, para quem assistiu o vídeo da revisão de 10 mil, a moto estava toda desmontada, né? Agora não. Bom, então para chegar até a vela, não tem jeito, tem mesmo que tirar essas duas carenagens laterais, mas é bem simples, são só alguns parafusinhos e as travinhas, né? Que são aquelas travinhas de você aperta e puxa, não tem segredo nenhum. Então chegando aqui, quando eu fiz a troca da vela da outra vez foi bem mais fácil. Troca não, né? Que eu só verifiquei. Então aqui está o cachimbo, ele é um pouco torto. O acesso aqui realmente é bem ruim. Ó, então ali está a vela. Eu confesso que para tirar aqui esse cachimbo, tirar com a mão é bastante difícil, viu? Eu tenho aqui dois alicates. Esse daqui eu uso em carro, né? Eu tentei usar ele aqui, mas não deu certo. Mas esse daqui deu, ó. Com o alicate comprido, tem essa ponta assim, ó. Então eu peguei, né? Peguei aqui assim no cachimbo e puxei, tá? Assim, no corpo do cachimbo. Você não pode pegar e puxar aqui pelo fio, senão você estraga. Sempre olhar se aqui dentro está limpo, né? Se não tem zinabre nem nada. Para tirar a vela, é uma chave longa de 16 milímetros, tá? Antes de soltar a vela, eu sempre gosto ali de jogar um pouco de lubrificante. Para ajudar a soltar e tirar alguma sujeirinha que tem ali. Você vai precisar também, tá? De um extensor. A chave de vela que vem com a N-Max, eu confesso que eu nunca utilizei, tá? Porque vem um soquete, mas não vem cabo, não vem nada. Então aqui são algumas coisas básicas que você tem que ter. Você tem que ter um desse soquete longo 16. 16, extensor e um alicate que você consiga puxar aqui o cabo. Aparentemente ela ainda está em bom estado. Vamos medir aqui para ver quanto que está, mas independente de qualquer coisa, eu vou colocar uma vela nova hoje. Então, eu estou aqui com o manual de serviço da N-Max. Vela de ignição 08 a 09. O torque aqui é de 13 N. Então, eu já estou aqui com a vela nova e com a velha. O calibre de folgas, isso é outra coisa que você tem que ter. Nunca confie na medida que vem de fábrica, né? A nova está com 08. Se eu não me engano, acho que quando eu fiz a revisão dos 10 mil, eu ajustei a... Eu ajustei, mas eu acabei nem trocando. Ela está com... O A085 entrou também. Vou ver a 09. A 09 não entra. Ela está com 08.5 o ajuste. Então, ajuste bom. Eu vou deixar, então, com esses 08.5 que está, com 08.5. A velha, 090, está entrando com folga. Aqui, se a gente for comparar, no vídeo é difícil ver. Mas, assim, ao vivo é bem nítido a diferença, tá? O desgaste aqui do eletrodo central. Na revisão de 5 mil quilômetros, eles disseram que trocaram essa vela, tá? Mas, não sei se realmente trocaram ou não. Então, aqui está tudo em ordem. E porcelana, você sempre tem que verificar se a porcelana não está rachada, não está queimada. E é isso aí. Então, eu vou agora colocar a vela nova. Eu sempre utilizo essas mangueirinhas. Coloca assim, né? E aí, vai rosqueando primeiro com a mão. Para evitar espanar a rosca lá do cabeçote. Coloca lá em posição. E aí, ela tem que entrar com facilidade. Não pode ficar enjambrando, nada. Você vai rosqueando até chegar no final. Chegou no final, você tira. Ou você dá um torquímetro, dá um torque de 13 newtons. Se não, você segue aqui as orientações da caixa da vela. Rosqueia a vela com a mão. Até encostar no cabeçote. E aperte em seguida com mais um quarto de volta. Então, agora sim, eu vou... Encaixo ali a ferramenta. E eu dou um quarto de volta. Ou seja, 90 graus. 90 graus que eu aperto. Ó, como pegou aqui. Então, eu vou voltar. Eu fui 45. Mais 45. Pronto. Tá apertado. Você não pode apertar muito. Senão, você pode espanar a rosca. Próximo passo, a gente colocar o cachimbo. Esse cachimbo, eu lembro que a última vez que eu mexi aqui, ele deu trabalho para entrar também. Ele tem que ir até lá no fundo. Por isso que é importante você ter o alicate. Aí, com o alicate, a gente pega e aperta bem, tá? Empurra bastante lá. Bom, aí, antes de você fechar, né? Aqui tudo, né? Dá uma olhada. Liga a moto. E vê se não está escapando faíscas. Se ela está funcionando direitinho. Porque, às vezes, quando o cabo não fica bem encaixado em alguma coisa, você consegue observar faíscas aí, tá? Aproveitar que está desmontado. Já completar aqui um pouquinho o nível do fluido de arrefecimento. Pra quem assistiu a revisão dos 10 mil aí, viu que eu fiz a sangria, tudo, né? Eu já tenho... Eu deixo sempre um pouco, assim, de produto preparado. Caso precise completar o sistema, né? É difícil ter que completar, porque... Porque aqui é muito difícil vazar. Geralmente, quando vaza, é que tem algum vazamento. Provavelmente, está faltando um pouquinho de fluido aqui, porque eu rodei, deve ter circulado aí. Acabou faltando um pouco e eu não completei. Então, é isso. Agora, vou colocar as carenagens aqui no lugar. E pronto. Concluído. Olha, eu não tinha mostrado a desmontagem, mas é muito simples. É só soltar esses parafusinhos que tem aqui. Que é fenda. É Philips, melhor dizendo. Aqui tem parafuso 10. Outro parafuso 10. Outro parafuso 10 aqui. Muito simples, tá? Mas aqui fica o tapetinho aqui por cima, né? Fica embaixo do tapetinho, isso. Não tem segredo nenhum. E aqui, ó. A gente vai colocar essas travinhas. Que para quem não sabe, a gente aperta, ela solta. E depois para recolocar no lugar, a gente põe assim, ó. Aí coloca e aperta de novo. E aí prende. Agora essa outra lateral aqui, tem os pinos aqui de encaixe, né? Você vai encaixar, óbvio, nos furos aí que tem. E depois parafusar. Um parafusinho aqui, outro aqui. E acho que outro aqui, se eu não me engano, né? Isso, outro aqui. Isso mesmo. Pronto, então o serviço da troca da vela está concluído. Quem ainda não assistiu, eu convido a assistir o vídeo da troca do pneu da N-Lax, né? Onde eu mostro como faz para poder tirar e colocar de novo a roda em qualquer tipo de scooter. Beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo. E aí